Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Deus fez de nós, de cada um de nós, uma lâmpada, porque Ele é a luz. E a luz veio ao mundo. Essa luz é Jesus. A luz de Jesus em nós, acesa pela graça do batismo, nos transformou numa lâmpada. E para que é que serve uma lâmpada? Para iluminar. Estou aqui fazendo a palavra de Deus, anunciando a você, mas as lâmpadas estão aqui me iluminando, para que não fique tudo escuro. Quanta escuridão na vida. Quanta escuridão no mundo. Quanta escuridão na alma, no coração. Onde é que estão as lâmpadas de Deus? Onde é que estão as lamparinas para iluminar a escuridão deste mundo? O problema é que muitas lâmpadas estão apagadas. Muitas lâmpadas estão ofuscadas. Muitas lâmpadas estão se escondendo nos escritórios, debaixo das mesas, debaixo da cama. O problema é que muitas lâmpadas estão nas redes sociais, levando mais escuridão, trevas, do que a luz de Deus. Onde é que estão as lâmpadas do reino de Deus? Essa lâmpada sou eu, essa lâmpada é você, essa lâmpada deve ser cada um de nós. Lâmpadas acesas, vivas, resplandecentes, levando a graça do reino de Deus. Tem muita gente desanimada, tem muitas pessoas tristes, cansadas, precisando da luz da graça. O fato é que uma lâmpada apagada apaga a outra lâmpada. E uma lâmpada apagada não acende a outra lâmpada. Nós precisamos acender a lâmpada com a chama da fé em Cristo Jesus. Precisamos estar conectados nele para que essa chama esteja cada vez mais viva, cada vez mais vibrante, para não deixar que esse mundo esteja na escuridão. Por isso, onde quer que nós estejamos, precisamos ser a lâmpada acesa de Cristo. Pelo testemunho, pela alegria, pela vivacidade, pela dinamicidade, pelo entusiasmo, pelo encorajamento que nós devemos levar uns aos outros. O nosso sorriso, a nossa face, aquilo que somos, deve manifestar que Cristo Jesus está em nós. Que Deus abençoe você.